Música Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? O Fegistre é vindo a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui na mente Que é uma coisa que eu não trago aqui no canal faz muito tempo já E galera, que é uma coisa que vocês curtem pra caramba Tem vídeo desse negócio que eu mostro pra vocês com 20 mil likes Mano, muito like Então velho, se você curte galera, que eu faço Mostra como, mano, esse negócio aqui do tipo Por favor, eu conto com um comentário de vocês aí embaixo Foram pra continuar e etc, beleza? Mas, bom galera, o que a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje? A gente vai mostrar umas armas galera Sim, armas, armas Sem mods no Minecraft Simplesmente não tem nenhum mod Simplesmente é só no Minecraft Vanilla Eu não tenho nenhum mod em esse lado Nada, 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 nada Só o Minecraft Vanillão mesmo Mas, bom galera, como que a gente vai fazer? Bom, pelo menos a gente vai ter que ter um bloco de comando, né? Óbvio, vocês já sabem como que pega um bloco de comando, né? Que é... Aqui ó Barra, give, arroba, p, comando, bloco, né? Vou ter que pegar outro aqui, beleza Põe no chão Colo o comando E tá ativado Tá ativado Abriu a porteira Beleza, beleza Bom, depois você vai fazer Galera, você vai vir aqui, ó Você vai pegar uma TNT Sim, uma TNT, velho Uma TNT Uma TNT E uma Crafting Table Aí você vai dropar os dois no mesmo bloco Que ele vai te dar o seu Weapons Craft Como se fosse uma Crafting Table Do... Das armas, né galera? Bom, aí você vai vir aqui e vai Por aqui Beleza Bom, agora deixa eu ver o que a gente tem que fazer Galera, rapidinho Vamos ver Beleza É bloco de iron aqui Bloco de iron E um o que mesmo? E um balde, velho Caraca, é só isso? Aqui Ué, por que que não coisou, velho? Aê, agora foi Agora foi o negócio Agora foi Ó, e nos deu o Flame Tower Infelizmente, galera Eu não consegui instalar o negócio Mas, é Deu um lança-chamas pra gente E eu não consegui instalar o... A textura, né? Pra mostrar a cert... Tipo, como ficaria certinho Porém, tá... Mano, dá pra ver como que funciona, né? Bom, você tem que pegar o que? Você tem que pegar aquelas bolinhas de fogo, né? É... Vamos ver aqui certinho como que faz Ahn... Pode crer Entendi, entendi Como que é o nome daquelas bolinhas de fogo do Nether? Não lembro, velho Não lembro Calma, deixa a gente descer aqui Desce, desce, desce Deus... Ahn... Cadê? 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 Aqui Bola de fogo Beleza Vamos dar um game mode zero Vai, funciona, maldito Será que tem que tomar aquela poção mesmo? Que o cara aqui no vídeo que eu vi Ele tem uma poção, velho Será que tem que tomar aquela poção? Será que eu tenho que tomar aquela poção? Ué Não, não, não Ih, não quer funcionar Ih O meu negócio não quer funcionar Ah, é óbvio que não Por que que o meu lança chamas não quer funcionar? Eu tô bem triste com o meu lança chamas Eu tô bem triste com o meu lança chamas Tá Vamos ver Passando pra cá tem o que agora? Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que que ele vai fazer É um TNT e um arco Beleza Cadê a nossa O nosso negócio Eu tô triste, velho O nosso lança chamas não funcionou, velho Nossa, que raiva, meu Que raiva Eu só pra eu querer ver o lança chamas Tô bem triste, viu Eu tô bem triste Passando nos... Eita Eita Por que que aquela hora funcionou agora e não tá indo? Posso saber disso, produção? Posso saber Calma, vamos ver Não deu em nada Outro aqui Caraca Bem, pessoal Vamos fazer aqui agora então O nosso arquinho bonitinho 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 Do Tio Gugu E boa Conseguimos fazer aqui o nosso arco, galera Então vamos ver o que que ele faz Nossa, ele joga um fogão Olha lá Aqui Ele mete fogo no negócio com o arco Caraca, que da hora, velho Que da hora Será que se eu pegar uma série de tênis Ele explode também? Vamos ver Explode! Caraca, ele explode! Que da hora, velho Que da hora, tio Olha que da hora Olha que da hora Olha que louco, tio Que louco, tio Tá, vamos ver a próxima arma aqui, galera Aqui Nossa, o cara é enrolado, hein Estou vendo aqui o vídeo O que que é? Bloco de arão com o que? Com uma fórmese? É uma fórmese aqui dali Não, é um dispenser Dispenser Ok Vamos voltar aqui Vamos ver se dá pra fazer isso daqui, né Que o outro já não deu, né O outro já não deu Bloco de arão E um dispenser Ixi, eu não sei como que é o dispenser Aqui, ó Ejetor Meu Deus É um ejetor Ih, por aí que não deu Ah, porque são dois blocos de arão É óbvio que não vai dar É óbvio que não vai dar com um só É óbvio Ih Aqui Aqui E a nossa Mate negão Mano, eu não entendi Tipo assim Seria a textura Pra mim que não tá indo Tá ligado, velho Isso que eu queria entender Mas não, meu Seria uma arma tão épica, velho Tão épica, mano Caraca Caraca, velho É que não dá pra ensalar a textura Galera, é mó complicado, mano Mas eu sei Isso daqui seriam armas mesmo Tá ligado Muito loucas seriam Bom, e agora Como que é tijolo Tijolo Aqui Um, dois, três Quatro Com o quê Com o negócio de polvo, velho Tinta de polvo Tinta de polvo Vamos ver se daqui vai funcionar Aqui Ih Caraca Ah Que Boa Pegamos a nossa Granadinha, galera Granadinha Vamos ver O que ela não funciona Como que Faz pra funcionar ela Será que eu tenho que dropar ela Uou Que da hora, velho Que da hora Que da hora Cadê mais tijolo Eu quero fazer mais um Nossa Curte, velho Curte Bom, pessoal Vamos ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido É Se você curtiu, galera E quer mais Mostrando coisas assim Sem ser com mods aí No Minecraft, né Porque não tem mods nenhum Aqui É só mesmo Minecraft Vanilla Se não é que eu mostre mais Pessoal Por favor Deixem o seu like Por favor E tem baixo Que é super importante Pro vídeo E parou o canal, beleza Já tivemos dois vídeos No canal Esse daqui é o terceiro E vamos ter mais um O quarto aí, beleza Então fiquem super ligados Aí no canal Que é Nóis Beleza Aqui mais tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Que eu me sigo lá também Que é super importante E tamo junto, galerinha Um beijo Um abraço E fui